Amassada na placa da bandida Seu não quer cê sabe que dois não brinca Tente a tente o frangão ficou na pista Tenta não que se não passo por cima Qualquer fita cê sabe a localiza Vai moscão que aqui não vive de brisa Conecteira na queibada nós põe pra cantar Te perguntou meu bom quem tava lá Bota no tempo do morro Noi na biqueira, noi na ló Chapa de B é um rapaz de droga Se a polícia imbicar mais o amanchó Com os parceiro que foi nessa Deixou meu salve verdadeiro E que pra ter minhas caminhada Tive que aprender primeiro Falador vai falar, vai falar mesmo Vai falar de novo Enquanto isso nós passando Só de antigo cabuloso É frio na queibada nós passando o vapo Botando na chapa essas bebê Que tá na intenção de dar palinha Então cê vê, então cê vê que cê vai Ô bebê troca um papo Eu vou ter que falar, eu vou ter que falar Gostosinho pra nóis fuder Função na quebrada De vagabundo é nóis na vida Fumaça de ar, se nóis Pocando todas as mídias Fumaça de ar, se nóis Pocando todas as mídias Tá ligado mano, nóis é mídia alternativa É isso mesmo, tá ligado? Vamo que vamo que não pode parar Tinha que ser ele mesmo, né? Ave Maria, tinha que ser o Zoria Caralho que os homens só vai ficar pesado em Zoria Cê é louco, zô, nossa O bagulho que os caras terminaram de editar o bagulho E vamos pagar a marcha, mano? Sei lá mano, tá ligado Passadão também Ixi, olha a fita Olha a fita, senhor O que é que tem nessa bolsa aí, mano? Abra a bolsa aí Como aí? Abra a bolsa Solta, solta Entende, só equipamento mesmo O bag? Só isso E uma noite aí, bom trabalho Noi, falou Coneteira na quebrada, não apoio pra cantar Te perguntou, meu bom, quem tava lá?